Fala galera, tá começando mais um vídeo aí pra vocês aí Do Jesus Silva Deixa eu mostrar aqui pra vocês hoje aí Como vocês viram aí na minha comunidade aí Eu postei uma foto aí né Teve a galera que botou aí Pra ficar um empate aí né, sem saber o que era E outro já sabia né Então é isso aí galera, pra quem não sabia é uma seriema aí que eu tô fazendo A primeira também né Espero que vocês curtam aí, primeira parte aí do vídeo Vai ser duas partes só, a próxima parte aí Já vai ser já lá pintadinha E tudo beleza aí, mostrar o passo a passo Pra vocês aí Podem ver aí Como é que vai ficar a nossa seriema aí, beleza Então é isso aí galera, vamos lá pro vídeo mostrar pra vocês aí O passo a passo Da nossa primeira parte aí, beleza Show de bola Vamos lá pro vídeo Vou fazer o desenho aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Vou deixar já do tamanho E depois vou fazer os pés dela aqui Vou botar os pés Tirar a medição todinha aí ó Olha aí como é que vai ficar aí Então é isso aí, vamos lá Vou fazer o desenho aqui Vocês acompanhem aí E vê aí Depois vou fazer a montagem aí com isopor Pra ficar tudo no ponto certo aí Então vamos lá pro vídeo E aí 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 Eu vou aproveitar essa massa aqui que eu fiz pra botar naquela peça ali Aí eu tô esperando enquanto ela Que eu vou fazer outras coisas ali Até pra dar mais pra ficar um pouco mais dura Mas enquanto ela durece Eu vou passar um pouco aqui nessa peça aqui Só pra Quando for colocar outra peça Outra camada de silêncio Não ficar Saindo né Vou mostrar pra vocês aí Passar só a primeirinha aqui bem fininha mesmo E aí Aí meus amigos Eu tô fazendo um tigre aqui também Tá de mão cruzada aí Tô dando uma cheia aqui Pra depois Tô fazendo aqui Igual a gata A gata A nossa peça aqui Ó A primeira parte aí Aí aqui galera Eu coloquei Um ferro 4.4 4.2 Aí passei uns arame Aí macei Vai ficar sendo um rabinho da bicha aí E agora eu vou dar outra cheinha Passar no pescoço E aí como é que é que tá Nossa piga aí Ó Seixou aí Vou dar uma cheia agora aí Pra mostrar pra vocês aí E 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 aí Se inscreva no canal 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 E vou esculpir aí o restante aí Fazer Espelhinho da cabeça Aquele negocinho que ela tem né Vai ficar top galera Então é isso aí galera Meta o dedo aí no like aí Pra se espalhar o vídeo aí pra galera aí Beleza? Então é isso aí Essa é a primeira parte aí A primeira parte aí de nossa siriema aí De cimento, ferro e areia Show de bola E é isso aí E até o próximo vídeo aí galera Não meu amigo Show galera Valeu